Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 E nesse vídeo galera, chegou a segunda temporada do Ultimate Team E junto com ela, novas recompensas, novos pacotes, novos jogadores E você acompanha tudo nesse vídeo Pra você que está conhecendo o nosso canal agora e quer ficar por dentro de tudo o que rola dentro do Ultimate Team Aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais Rapaziada, já estou aqui na tela Progresso nas Temporadas Eu ganhei uma pontuação ali que, mano, eu nem sei da onde que veio E chegamos ali ao quarto nível Ganhamos ali algumas coisas nada interessantes como o Ed Prast no FIFA E aqui temos ali um pacote, né? De jogador 75, mas não negociável Meu Deus! Bora pra próxima tela? Chegando aí no sexto nível Temos mais algumas coisinhas Um pacote ouro Jumbo Vamos ver aí Bosaico, Ave Maria É recompensa demais, galera! É muito bom esse FIFA Uma bola, mano, eu nem sei que bola que é essa Uma bola de almofada, caralho, mano Um emblema ali de xadrez, um mosaico Aí temos aqui dois pacotezinhos Jogador raro de classificação 75+, Um pacote ouro Prime pequeno de jumeio Aí chegamos aqui No nível 15 Na metade, né? Temos aí um jogador que é o Thélio Aí vemos aí um coreano, né? O Jeon Young Como é que fala, mano? Ah, nem sei como é que pronuncia isso Jeon Won Young Não dá, caralho Não dá, família Não dá E aí tem também o Idol O Idol, galera Não é uma carta ruim, tá? Tem ali um ritmo de 82 Que pra zagueiro é top Defesa 81 E tem um físico ali de 90 É uma cartinha razoável, tá? Sem nenhuma sombra de dúvidas Eu vou pegar ele aqui Ahn... Tá aí no nível 17 Aí temos um pacote ouro raro No nível 18 outro pacote Lá no nível 20 Um pacote eletro de jogadores Os que não for muito interessante Eu vou pular Pra gente não ficar perdendo tempo, tá? Ó, esse tema de estágio aqui É até legal, ó Matar ou morrer É um pouquinho diferenciado É isso daqui, nem tanto, né? É... Mega pacote no nível 23 Pacote ouro prime no nível 24 Tá... Tá... Pacote prime de jogadores da Premier League E aí Chegamos no nível 30 Aonde nada mais, nada menos Você poderá escolher entre Ele e Iago O jogador mais inútil Desse FIFA Ultimate Team Meu Deus do céu Caralho, mano Por que que a EA não colocou Alguma... Alguma cartinha Mas bugadinha Uma cartinha Marromeno Não, mano É trash demais, mano É muito lixo, rapaziada Ah... O zagueiro ali, ó O... Rov Manoli Ah... Cartinha lixo também Muito ruim, cara Meu Deus do céu, velho Não tem nem o que falar Ah... Aí o Keita, né Pra... Assim... Pra não falar que ela tá puxando o saco da Premier League Ela mandou aqui, ó Um atacante da... Da... La Liga É... Um zagueiro da Liga da Itália E um meio campista da Premier League Que, na nossa perspectiva Nem fede nem cheira Não faz a menor diferença Caralho, mano Segunda temporada do Ultimate Team E o jogo só lá vai afundando, galera O jogo Aí faz questão De tornar o jogo cada vez pior Eu acho que ela deseja Vencer os seus jogadores Pelo cansaço Porque até então Não tivemos nenhum Nenhum DME que preste Que você fala assim Nossa Meu Deus Que DME extraordinário Que DME maravilhoso Vou fazer porque vale a pena Não Não tivemos nenhum conteúdo A primeira temporada foi ruim Mas não foi tão ruim quanto essa Porque pelo menos tinha ali Uma ou outra cartinha É... Acho que até aquela cartinha Do Lacazette Não é tão boa Mas pelo menos dava pra disfarçar Melhor do que isso Ah... Cartas com preços Tipo Ou muito alto Ou muito baixo Então não existe aquele equilíbrio Que a gente teve lá no FIFA 19, né? Eu acho que esse FIFA 21 Está sendo assim Em termos de conteúdo O pior de todos Desde quando eu comecei a jogar Lá no finalzinho Do FIFA 18 Aqui a única coisa que realmente Nos resta É analisar esses pacotes, né? Trabalhar pra poder ganhar esses pacotes E vida que segue Ah... Estou gravando esse vídeo aqui 14 horas e pouquinhos minutos ali 14h30 E... Existe aí uma... Uma expectativa, né? De termos aí DME de Icon Eu acredito que a EA vai trollar Ou ela não vai mandar o DME de Icon Ou vai vir um DME de Icon muito bosta Porque a tendência Pelo que eu percebo Ela quer É... Deixar o jogo Tipo Bem, bem... Com conteúdo bem, bem ruim agora Pra depois mandar um conteúdo melhor E trazer a galera de volta Fraga Eu acho que essa tá sendo a estratégia Da EA Não posso questionar O jogo é dela Ela faz o que ela quiser Mas que é chato pra caralho E é frustrante pra caralho É Mas enfim Tem aquele lado também Que se ela mandar tudo agora O jogo aí fica ainda pior, né? O jogo já é P2W pra caralho E se ela mandar muita coisa agora Ah... O jogo já fica Num nível muito alto Com cartas com nível muito alto E... Aí termina de fuder a porra toda, né? O jogo já não tá lá essas coisas Enfim É... Temos aqui, ó Em termos de objetivos Temos aqui algumas coisas interessantes, né? Que dá pra ganhar uma... Uma pontuação razoável aí, tá? É... Amistosos Co-up E amistosos Ao vivo do foot, galera É... Sempre tá dando uma pontuação boa Então dá uma focada aí E provavelmente Às 15 horas Teremos aí Novos objetivos Vamos esperar O novo conteúdo Que a EA vai mandar Rapaziada Vou ficar por aqui Se você gostar do nosso conteúdo Deixa aquele like Pra fortalecer Até o nosso próximo vídeo Um forte abraço Tchau Fui!